Novo personagem chegando no Free Fire. Minato Namikaze versão Jounin. Esse personagem vem da parceria com a vila oculta da Folha. E chegará no jogo no dia 32 de Feves em Broneiro. Esse personagem vai ser muito apelão. No anime Minato usa sua kunai para se teletransportar em diferentes lugares. Do mesmo jeito será no jogo. Mas usando a faquinha. Quando você jogar a faquinha mirando onde quer ir. Sumidão! Sumidão! Poderá se teletransportar de onde a faquinha for. Sumidão! Habilidade muito apelona. Como os outros personagens. Ele também terá sua fala no jogo. Sumidão! E uma das novidades do personagem é quando você pegar um veículo. Automaticamente vai começar a tocar o seu reper. Me chamar de... Olha só a minicidade. Mãe eu só currar. J5! J5! J遊戲 civil pra mim. J5. J другой draprata. J4! Obrigado.